Nesta feira, a liberação para saques de até 500 reais nas contas do FGTS. Se você pretende retirar o dinheiro, um economista dá dicas para aproveitar o recurso. O saque é de 500 reais e esta cena deve se repetir por várias vezes nesta semana. Fortuna não é, mas pode ser pouco para uns, necessário para outros. Pagar o que deve. Já tem algo já preparado para esse dinheiro? Já, já, já. Para quem tem direito a receber, naquele momento o dinheiro vai fazer um bom, vai ser bom no bolso. Pretendo usar em umas pequenas dívidas que eu tenho, atrasada, como conta de água e energia, que já passou já do limite, aí eu vou ter, já vai dar uma boa ajuda, mas chegou num bom momento nos cartões de crédito. Está aí, essa é uma boa escolha, segundo o economista Celso Mangueira. Primeiramente, ao receber isso aí, eu vou ver se eu tenho dívidas, e dívidas normalmente de juros altos, que consome a minha renda, eu vou pegar esse dinheiro, vou ao menos pagar essa dívida. E para quem já está com todas as contas pagas, faz o quê? Dá para aplicar? Você pode aplicar até 30 reais no Tesouro. Então, acho que o que tem por trás disso, para aqueles que não aplicam, é começar a aplicar uma pequena parcela e todo mês ele colocar ali um pequeno valor, criar o hábito de poupança. Isso que forma, na realidade, o cidadão que se preocupa em ter uma reserva cultura. Quem tem direito são as pessoas com contas ativas de contratos de trabalho vigentes e também nativas de trabalhadores. Vale lembrar que não precisa de tanta pressa para sacar, porque o dinheiro segue disponível até o final de março do ano que vem. Para os nascidos em janeiro, fevereiro, março ou abril, o dinheiro já vai estar disponível a partir de 13 de setembro, agora mesmo neste mês. Quem não quiser receber esse dinheiro na conta, automático pela Caixa Econômica Federal, aí vai ter que entrar em contato com o banco e informar isso. Para os clientes que querem vir em busca de dinheiro vivo, é bom que fiquem atentos a algumas dicas que são praticamente regras básicas de segurança. A recomendação maior é justamente o controle de pessoas suspeitas em seu derredor. Necessariamente também se fazer acompanhar, estar acompanhado. E também a gente recomenda que evite locais de pouca circulação de pessoas, fora do horário comercial, feriados, finais de semana. Tudo isso facilita e favorece a segurança do usuário do banco.